Olá, terceiro ano! Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de inglês, terceiro ano, A e B, professora Fernanda Ramos, quarto bimestre. Bom, hoje iremos começar o conteúdo da unidade 7, tá bom? Lá do seu livro de inglês. A unidade 7 vai falar sobre Classroom, que quer dizer sala de aula, The Colorful Classroom, a sala de aula colorida. Então, abra o seu livro na página 77 e vamos ouvir o diálogo. Nós vamos ver aí eles falando sobre alguns objetos, sobre vocabulário de sala de aula, objetos que encontramos dentro da sala de aula, tá bom? Antes de eu colocar o áudio em inglês, vamos tentar entender o que ela está falando aí, tá bom? Ela está falando assim, eu estudo em uma sala de aula colorida. Bom, agora vamos ouvir em inglês. Bom, agora vamos ouvir em inglês. Colômbio de aula I study in a colorful classroom. There are desks, a board, a wastebasket, windows, fans, bookshelves, and books. Ok. Agora, vamos ver lá na página 78, que é a nossa atividade da aula de hoje, tá? Então, a aula de hoje será a atividade da página 78 e 79. Então, preste atenção. O que nós iremos fazer aí na página 78? A primeira pergunta diz assim. Onde as crianças estão? Temos duas alternativas. Você vai marcar a alternativa correta. Onde elas estão? In the classroom, na sala de aula, ou in the library, ou na biblioteca. Então, você vai marcar aí onde as crianças estão. Dois. Circule todos os itens de sala de aula. Você vai circular, então, todos os itens que encontramos numa sala de aula, tá bom? Os itens que ela citou lá no texto, ok? Lá no diálogo. Então, tenta fazer aí, tá? Que nós já vamos já já conferir a resposta. Bom, onde as crianças estão, elas estão in the classroom, na sala de aula, tá? Então, marque o xzinho onde está escrito in the classroom. Dois. Circule todos os itens da sala de aula. Então, vocês estão vendo aí, circulado, é desk, que quer dizer cadeira, bookshelf, estante de livros, wastebasket, lixeira, board, lousa, fan, ventilador, chair, cadeira e window, que é janela, tá? Bom, agora vamos na atividade que é pra fazer nosso homework, nossa atividade de casa, tá? Que é da página 79. O que você vai fazer aí? O que são eles? Ligue o nome... Ligue o nome ao item correto. Então, você vai ligar o nome para a imagem correta, tá bom? Então, vamos lá. Repete comigo. Desk. Desk quer dizer cadeira. Board. Board. Quer dizer lousa. Wastebasket. Wastebasket quer dizer lixeira. Window. Window. Janela. Fan. Fan. Ventilador. E bookshelf. Bookshelf. Estante de livros. Tá bom? Então, tenta fazer aí, tenta ligar direitinho, correto, ok? Então, essa é a atividade de hoje, tá? A página 78 e agora a página 79. Vamos ver se você conseguiu fazer? Vamos lá. Então, você vai ligar a desk para carteira. letra B. Board. Lousa. Letra C. Wastebasket, que é lixeira. Window. Janela. Fan. Ventilador. E por último, letra F. Bookshelf. Estante de livros. Estante de livros. Bom, então, tá aí. Confere se você fez tudo certinho, ok? Bom, turma, então é isso. Essas são as atividades da aula de hoje. Espero que você faça, ok? Na próxima aula de inglês, tá? Eu vou corrigir a sua atividade. Ok? Então, é isso, turma. Thank you. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.